E aí Alô Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Olha lá, apareceu a mensagemzinha. Cá, mano. Olha. Eu preciso ficar assim. Voltei. Pra que vocês voltaram desse jeito. Manda alguma coisa no chat, seu filho da puta. Manda no chat da stream que é mais fácil pra mim olhar os... Craz. Fiquei no meu café. Já tirou o leite da vaca, meu irmão. Já tirou o leite da vaca, meu irmão. Não tem ninguém, calma. Não tem ninguém, calma aí. Vamos partir então procurar a noite. Alô, galera. Tá muito baixo aí, irmão? Deixa eu botar pra escutar aqui. Vamos partir então procurar a noite. Alô, galera. Merchadinho. Tá muito baixo aí, irmão. Deixa eu botar pra escutar aqui. Vamos partir então procurar a noite. Vamos. Merchadinho. Galvão. Inscreva-se. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o rapaz deixa eu soltei o sesc se pá que a gente joga até o sesc zão depois é bom E aí E aí E aí Parique Ok E lá Que bem a pôr 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 É só nada É só nada Não, 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 não. . . . Ah O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 É? O que 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 é?